Ok, então eu queria primeiramente agradecer ao consulado, né, por dar essa oportunidade para a comunidade brasileira, para a gente falar sobre esses tópicos tão importantes, inclusive sobre o vestir estudante, que eu vi uma demanda, eu vi uma demanda muito grande dos meus clientes ultimamente, começando do ano passado, quando o Brasil começou na crise, começou a melhorar um pouco, todo mundo que ia vir para os Estados Unidos para aprender um pouco inglês, se especializar, né, profissionalmente, e além do visto de estudante, muitas vezes as pessoas querem mudar para outro tipo de visto que nos Estados Unidos, então eu vou focar no visto de estudante e no final a gente fala sobre alternativas, quando as pessoas se formam aqui ou então querem investir nos Estados Unidos, como um passo do visto de estudante. Então, aqui tem muita gente, duas pessoas de Austin, né, eu fico muito lisonjeada de ter gente, eu falei, está sendo gravado, mas quando a gente conhece pessoalmente, a nossa interação é melhor, né. Então, eu queria saber, assim, na minha audiência, eu gosto de, eu gosto de trigger a minha apresentação baseada no tipo de audiência que eu tenho. Ok, quem aqui veio com mais interesse de saber sobre o visto de estudante, como mudar de status, levanta a mão. Ok, quem tem mais interesse em saber sobre outros tipos de visto, visto de trabalho, brincar, de, tá, eu acho que está meio, está meio a meio, o que aconteceu foi, quando eu comecei a montar os slides da minha palestra, eu pensei que eu não ia ter muito assunto para falar sobre o visto de estudante, que eu ia concentrar na mudança de status. Entretanto, é, eu sei, minha palestra não é tão interessante como um jogo de futebol, Ok. 1 a 0 para o Chile. 1 a 0 para o Chile, vamos lá, Costa Rica. E aí, quando eu comecei a escrever, eu notei, meu Deus, quanta coisa nova tem sobre o visto de estudante, principalmente agora com a política do Trump, né, que ele está tentando dificultar os estudantes a vir para os Estados Unidos, dificultar o tipo de visto que existe disponível para esses profissionais que se formam, inclusive agora, que é super nova, não sei se vocês viram na mídia, sobre o public charge, né, das pessoas que não vão conseguir mudar de status ou ajustar status para um brincade que tenham recebido benefícios do governo americano. Inclusive, quando a nossa amiga estava falando sobre o censos e ela começou a falar sobre os benefícios do governo, eu não quis, né, eu não quis falar especificamente sobre isso, porque o censos é importante em todos os sentidos, mas eu queria falar especificamente sobre os benefícios governamentais que os estrangeiros estejam recebendo do governo americano e isso vai nos fazê-los, nos fazê-los inadmissíveis para conseguir um visto ou um brincade no futuro, tá. E isso é totalmente novo, vai ficar válido a partir do dia 15 de outubro. Ele está no período de comentário público agora. Ok, quando a gente pensa no visto de estudante, sempre vem à nossa mente o visto F1, né, que é o visto acadêmico. Só que existem também outros tipos de visto, o M1 e o J1. O M1 não vai ser o foco da nossa palestra de hoje porque ele é só para estudo vocacional, né, que uma pessoa vem, por exemplo, fazer curso de aviação, fazer um curso de culinária, isso é o visto vocacional. Então, esse não é o nosso enfoque hoje, o nosso vai ser mais acadêmico ou o exchange student, tá. O F1, ele é válido para todos os tipos de curso, inclusive inglês. E o J1, ele é válido, também depende da faculdade que ele vai emitir o J1, I don't know about the University of Houston the University of Houston for some of the students. Mas é um visto muito comum para pesquisador e professor que vai para a universidade ensinar. Mas também existem escolas privadas e públicas que emitem o J1 para a gente que vem fazer o high school, tá. São raríssimas as escolas hoje públicas que emitem o F1 ou J1 para a gente que vem para o high school. Aqui no Texas eu não conheço nenhuma, mas existem. Então, assim, eu até quis tocar nesse ponto porque muita gente liga para mim perguntando, ah, eu quero levar o meu sobrinho, levar o meu neto para estudar nos Estados Unidos, fazer o high school. Eu falo, ok, felizmente, ou você vai pagar a escola privada ou se você colocar a escola pública, você vai ter que reembolsar o governo americano. Então, o benefício não é 100% como a gente pensa, né. E nessas setinhas aí eu coloquei, ok, como é que eu vou escolher o tipo de visto que eu vou usar para vir nos Estados Unidos. Infelizmente, não é você que escolhe, na maioria das vezes. Primeiro, você tem que saber, ok, qual é a minha intenção? É vocacional ou é acadêmica? Se for vocacional, você já eliminou dois. Só tem um que é o M1. Se for acadêmica, você tem dois. Quando você tem dois tipos de visto, você vai ter que procurar qual é a entidade patrocinadora dos seus estudos. Se for, por exemplo, uma escola de inglês, vai ter que ir lá falar com a Annelise, que ela representa uma escola de inglês que emite o I2N para pegar o I20. Se você quiser fazer com a Universidade de Houston, vai falar com ela e nas admissões vai pegar o I2N. Agora, se você for estudar em uma high school, que eles fazem só o J1, J1, você vai ter que falar com a faculdade para pegar o I2N19, que é o documento essencial para você fazer a mudança de visto ou pegar um visto. E além disso, de saber qual a sua intenção e aonde você quer estudar, claro, você vai ter que afunilar para o estado, a cidade que você quer morar. Então, vai ter que fazer todo um estudo financeiro, de qualidade de vida, de custos, para onde você vai ir. E além disso, tanto para o F1, quanto para o J1, quanto para o M1, um dos requerimentos é que você tenha a habilidade financeira de arcar tanto os custos dos seus estudos, como o custo de vida. E aí vem a questão que eu vou falar depois sobre o FD ver o suporte, que você pega um cidadão americano, um residente, até no estrangeiro, para assinar esse FD ver o suporte para você. Mas hoje, de novo, eu vou falar sobre a questão do public charge, que hoje é a totalidade das circunstâncias e não só a questão do FD ver o suporte, que vai ser suficiente para você mudar de visto, conseguir o visto F1 ou J1. E eu gosto de fazer as minhas palestras bem interativas, tá? Quem quiser falar, pode falar, não tem problema nenhum. Eu não gosto de ficar aqui como estátua. E aí eu falei sobre a escolha da entidade patrocinadora. Às vezes eu recebo ligação de gente do Brasil falando assim, ai Bruna, eu quero que você pegue o visto para mim. Se eu pagar para você, você pega o visto para mim? Eu falei, mesmo que eu quisesse, eu não tenho esse poder. Quem é que pode começar a fazer os trabalhos para você vir para os Estados Unidos estudar ou fazer um intercâmbio? Tem que ser uma entidade que é licenciada pelo governo americano, aprovada. E o que são essas entidades? O governo americano, ele autoriza essas entidades a fazer auditoria desses programas, ter certeza que esses programas são legítimos, né? E ter certeza que esses estudantes e os estudantes e os intercambistas, eles realmente estão de acordo com a legislação americana. Então, o governo americano, ele delega esses poderes para essas entidades, né? Que eu chamo de entidades patrocinadoras. Além de você poder ter acesso à lista de entidades patrocinadoras, ultimamente o governo americano, ele vem montando escolas falsas, falsas assim, eles montam a escola, mas eles, é uma pegadinha. Eles montam a escola para pegar os estudantes que vêm e não querem estudar. Eles fazem todo o processo, inclusive já saiu na mídia, tem escola lá indiana que pegava gente para fazer o segundo mestrado e começar o CPT right away e que eles prenderam, deportaram muita gente. Então, saber a idoneidade da escola. Isso é muito importante. Na Flórida, é muito comum ter escola de inglês que, por fachada, tem a licença, mas eles não regulam 100% o programa. E aí, depois, perdem a licença e todo mundo que conseguiu o visto por essa escola é deportado ou não consegue o certificado. né? Então, isso aqui que eu falei, os pontos, né? Quando você escolhe a sua escola ou universidade, o college onde você vai estudar, você vai ter que passar por um processo rigoroso pela própria escola. De novo, escolas que têm idoneidade, eles querem ter certeza que você qualifica 100% do programa, né? Então, a Annelise vai explicar um pouco mais, entrar em detalhes de como é que é o processo, tipo de documentação, mas isso é muito importante, né? Porque o meu lado é que eu estou falando de imigração, dos olhos do juiz de imigração e do oficial da imigração, o que é que ele está procurando nessa escola. E depois que você emite o I-2N ou o DS-2N-19, quer seja aqui dentro dos Estados Unidos, quer seja no Brasil, você tem que fazer uma mudança de status, se tiver aqui nos Estados Unidos, ou você vai fazer o processo consular diretamente no consulado americano do seu país de origem, né? Aqui no caso, muita gente do Brasil. Então, isso é mais importante para quem vai assistir depois a nossa palestra. Rita, você tem uma pergunta? Não, tem não, é o Gasson, ok. Ok, esse daqui é interessante, porque eu estava fazendo slide e falei, hum, como é que eu faço colorido? Eu vou colocar aqui o emblema do Departamento do Estado, né? Que é o quê? O Departamento do Estado é a entidade, é como se fosse o Itamaraty, né? É a entidade americana responsável por emissão de vistos. Então, muita gente que está aqui nos Estados Unidos pergunta, Bruno, meu visto expirou, meu visto que eu peguei lá no Rio de Janeiro, como é que eu faço para estender? Você tem que ir para o México, Canadá, você tem que ir para o consulado, porque não existe consulado embaixada, né, que são as representações, né, territoriais fora do país, que vai emitir um documento de clearance, né, para você poder entrar nos Estados Unidos. Então, por isso que eu coloquei esse logozinho do Departamento do Estado. E aqui eu vou falar sobre o processo consular, né, para pegar o visto de estudante ou o J1. Eu não vou falar sobre o visto de turista, porque esse não é o nosso foco, né? Então, depois que você consegue o I2N com a Annelise, ela vai mandar para você por correio, esse I2N, você vai ter um número de protocolo, que é o CIVIS Number. O CIVIS é essa entidade controladora de auditoria das escolas governamental. E com esse número, você vai preencher o formulário DS-160, que é um formulário do governo, com todo o seu histórico de emprego, seu histórico de moradia, se você já violou alguma lei e se você precisa de um waiver ou se você tá ok. Quando você preenche o DS-160, você paga uma taxa, né, hoje é de 160 dólares, e tem a taxa do CIVIS, que você tem que pagar também. Depois de pagar essa taxa, você consegue fazer o seu profile online e agendar a sua entrevista. E aí que vem a parte, né, que é totalmente inscricionária, porque você vai na frente do oficial consular, com toda a sua documentação, isso são os pré-requisitos, isso não necessariamente quer dizer que você vai ter o visto aprovado. E aí com toda a documentação em mão, você vai ter uma entrevista com o oficial consular que em 5 minutos, geralmente, não marquei isso, em 10 minutos, vai acessar se você tá fit pra mim, se realmente a sua intenção é vir estudar. Né, porque existem, né, muita gente que vem estudar e depois overstay, né, e não estuda e fica. Então, hoje existe, é muito mais rigoroso de se conseguir o visto de estudante nas embaixadas consulares, por isso que eu tenho muita gente que pensa que, ah, eu prefiro vir com o visto de turista e quando eu chegar nos Estados Unidos eu faço a mudança de estado porque eu me sinto mais tranquila, tenho mais tranquilidade de que esse método vai funcionar. E por várias vezes eu consigo fazer um screen na pessoa e saber, olha, isso aqui não vai passar. Isso aqui você tem que ter vínculo com o Brasil, você tem que ter, por exemplo, se toda a sua família tá nos Estados Unidos, você não trabalha, você acabou de se formar, você tá dentro dos seus 20 anos, você não vai, assim, pode conseguir. Mas é muito mais difícil. Então, muita gente, né, Nélice, você pode depois confirmar, prefere vir com o visto de turista pra aqui fazer a modificação, tá? E aí eu queria depois entrar na questão da fraude, da intenção, quando eu entrar na mudança de estado. E ok, se você conseguiu o visto, o visto é emitido, ele é válido por 4 anos, por questão de reciprocidade com o governo americano, mas quando você entra nos Estados Unidos, a sua estadia é baseada em duration of stay. O que que quer dizer isso? Quer dizer que enquanto você estiver indo pra escola certinho, você continua legalmente nos Estados Unidos. Você pode chegar aqui e me fazer o curso de inglês, mudar pra um associate, mudar pra um bachelor's, mudar pra PhD, pode ficar 20 anos estudando. Não tem problema, tá? Uma vez que você pague, sua tuition pague, se tá certinho, você pode ficar. E aqui, de novo, a mesma, a mesma reasoning aqui do meu logo, é o departamento do Department of Homeland Security, que é como se fosse, eu acho que é a Polícia Federal do Brasil, né, que a Polícia Federal emite vício do país estrangeiro. O Department of Homeland Security é a agência americana responsável por cidadania, por encargos, vícios, tá? Quando você falar, por exemplo, no ICE, o ICE é a polícia imigratória, ele pega as pessoas pra deportar, e o CEPES, na verdade, ele tá dentro do... da umbrella do ICE. E o CBP, que é aquele que você passa pela fronteira, é a entidade fronteiriça, eles emitem o I-94 quando você passa pela fronteira. Então, esses aqui eu vou focar na mudança de status, né? Uma situação muito comum, você chega com o visto de turista, e depois de um tempo, você decide estudar nos Estados Unidos. Ah, eu quero ficar, no Brasil não vai ter um curso de inglês tão bom, como tem aqui nos Estados Unidos, eu vou falar com o nativo, eu quero ficar nos Estados Unidos. E aí, o que é que eu faço? Primeira coisa, existe uma regra do Departamento do Estado, que na verdade é uma policy, é um manual, não é uma lei. Que diz o seguinte, se você, dentro de 30 dias, que você entra nos Estados Unidos com o visto de turista, e você já muda pra um visto de estudante, ou casa com um americano, existe uma presunção de que você pegou o visto fraudulentamente, e que por isso você está inadmissible por misrepresentation. E existe, dentro de 60 dias, é uma presunção rebutável. Então, não existe uma recomendação ou sugestão com relação a isso, porque como é uma política do consulado, o Departamento do Homeland Security não necessariamente tem que seguir essa policy, né? É mais um finding que o oficial da imigração pode ter, e falar, olha, isso aqui está um pouco ife, né? Isso aqui está fiche, isso aqui está legal. Essa pessoa pegou o visto de turista já querendo o visto lá. Então, isso é uma coisa que vocês têm que ter muito cuidado. Primeira coisa, né? A questão da fraude. Então, vamos dizer que você esperou aí os dois meses, três meses. Foi, falou com a Annelise, pegou o I-20. Quando você pega o I-20, você vai ter que dar entrada numa mudança de status com o Departamento do Homeland Security. E com essa mudança de status, você já provou para a Annelise, que você, e para a escola, na verdade, que você tem a condição de pagar o tuition e tem condição de pagar os seus custos dentro dos Estados Unidos. Só que você vai ter que provar de novo para o Departamento do Homeland Security, tá? E aí que vem a documentação financeira, geralmente é o que acontece comigo. As pessoas não têm dinheiro suficiente na conta, ou não têm muitos assets, e têm que procurar um joint sponsor, né? E geralmente o joint sponsor é um americano, ou é um residente, que precisa assinar um affidavit of support. que é um contrato, é um contrato com o governo americano, que ele se compromete, ou ela, a reembolsar o governo americano se você se tornar um public charge. E aí eu vou entrar na questão do public charge, mas no final, o que é o public charge? Ah, você vai começar a receber benefício do governo americano, ou você não conseguiu pagar a escola. Esse sponsor, ele não é responsável por você criminalmente ou civilmente. É só se você se tornar um burden para o governo americano, tá? E aí a Annelise pode falar depois sobre a questão dos valores, né? Que isso é uma pergunta muito frequente que eu recebo. Mas geralmente, para a mudança de status, quando você consegue o I2N da escola, a documentação que foi usada para pegar o I2N, geralmente é a mesma, para conseguir o visto, a mudança de status com o USIS. Então, uma vez que você dá a entrada no processo, eles mandam um appointment para você tirar as suas digitais, a biometria. Isso é coisa nova. Isso é desde fevereiro desse ano. Antes disso, não existia biometria, tá? Depois que você tirar a biometria, é só uma questão de espera. Antigamente, ano passado, estava demorando um ano, um ano e meio para sair. Hoje está um pouco mais rápido, quatro, seis meses, depende muito da situação. E aí, o que é que acontece? Existe uma nova política, que na verdade não é tão nova, mas ainda é nova para muitas pessoas, que saiu em 2017, no primeiro semestre de 2017. Antigamente, as pessoas podiam entrar nos Estados Unidos com o visto de turista, conseguir aquele em 94, que é o documento que você pega no CBP, que é pagado por seis meses, dava entrada na mudança de status, demorava um ano, o que quer que seja, e ficava aqui tranquilo. Não precisava fazer nada. Em 2017, quando o Trump enfrentou, ele falou, acabou a moleza. Quem entrar, agora eu vou seguir a regra, porque existe uma regra no Immigration Nationality Act, que é a lei migratória, que diz o seguinte, você tem que manter o I94 válido até pelo menos 30 dias antes de começar o seu curso de inglês, acadêmico, o que quer que seja. Então, as pessoas que vêm com o visto de turista, hoje, dá entrada na mudança de status e não sai essa mudança de status. Antes do I94 expirar, você tem que dar entrada na extensão do seu visto de turista. E isso é uma coisa que as escolas já estão educando as pessoas. I'm talking about the bridge. As escolas já estão educadas e já estão sugerindo, na verdade, não sugerindo, mas já estão educando esses estudantes a fazer essa ponte, que se chama. E aí, você vai ter que fazer essa ponte até sair a aprovação da sua mudança de status. E o que é que pode acontecer na mudança de status? Você pode ter uma aprovação, você pode ter uma negação, ou você pode ter um prequest for evidence, que é o que? Mais evidências para mostrar que você qualifica para o visto de estudante. Ah, ok. Já foi? Alguma pergunta? Vamos chegar lá. Aqui, eu listei os documentos básicos, tanto para a mudança de status, quanto para o processo consular. Se você tem que ter o passaporte, a golpe do visto em 94, se você tiver dependentes à sessão de casamento, nascimento, documento de comprovação, vínculo com o Brasil. Geralmente, quando a gente quer mandar uma petição esqueleto, que se chama, manda sem nada, e aí se vier um request for evidence, responde, mas o importante ao aconselhamento é que vá completo. E a documentação do patrocinador, se tiver, ou a sua própria documentação pessoal, que você tem a condição financeira de pagar pelos custos e pela tuition da escola. O I-20, ou DS-2019, os formulários do governo, e você tem que escrever uma cartinha explicando por que você está pedindo essa mudança de status, por que você quer estudar nos Estados Unidos. Então, esses são os documentos básicos. Marcão, dá para você colocar toda a minha colmeia? Esse daqui é muito interessante. Isso aqui é uma coisa super nova, que eu tenho visto na minha prática. Antigamente, o USIS, ele não mandava tanto request for evidence para visto no verso de status. Agora, o que eu vejo demais, praticamente, eu diria que 70% das aplicações têm um request for evidence. E quais são os red flags, né? Quais são... O que é que a imigração, eles estão atacando mais? Um, mostrar evidência da sua intenção de voltar para o seu país de origem uma vez que seus estudos terminem. Dois, razão por que você quer estudar inglês nos Estados Unidos e não no seu país de origem. Três, razão para você voltar para estudar. Eu tive uma cliente que ela tinha 60 anos e ela estava aplicando para mudar de estado para o inglês. A imigração falou, mas por que você quer aprender inglês agora? Quarta, o lapso de tempo entre o começo do curso, que é justamente a questão do bridge, da ponte. Capacidade financeira para pagar os custos da escola e o custo de vida. Status válido. Tem que mostrar que você tem status válido, porque é uma prerrogativa. Você não pode estar ilegal aqui, não pode ter overstay, não pode, tem que estar com status válido. E aí tem que provar. E o vínculo com o seu país de origem, que eu acho que é o mais complicado para a gente que não trabalha, né? E na verdade, essa minha cliente de 60 anos teve esse request for evidence. Eu estou assim, cruzando os dedos. Quando eu tiver a resposta, eu vou share com vocês. Mas isso é, são os pontos red flags, tá? Quando vocês forem na entrada da nossa lista, já tem que pensar nisso. Clicou. Como é que eu vou providenciar isso como evidência? Ok. E é online, né? Que a gente vê aí no congresso eles votando. Escola pública. Eu acho que muita gente está mais interessada no inglês, né? Na verdade. Eu fiz isso aqui mais concentrado no high school, porque você não consegue pegar o F1, ou, na verdade, o J1 você tem que ter entre 15 e 18, para começar, para você vir estudar escola pública no high school. Entre Kindergarten e a oitava série, não pode ser emitido I2N pelas escolas. Então, só o high school também. Mais o J1, né? Pode, porque também é entre 15 e 18. Então, se você tem uma criança entre Kinder e oitava série, pode esquecer escola pública. Tem que ser escola privada. High school, ou J1, ou F1. E aí vem o tapa na cara. Não vai ser pública, porque você vai ter que pagar de volta o governo americano pelos custos. Você tem que reembolsar. E você só pode vir por um ano. Um ano é o máximo. E aí eu já falei no começo, que é praticamente inexistente. Escola pública para high school, ou tanto para o J, ou para o F. Quase possível. Alguma pergunta? Existe alguma alternativa para a questão da high school? Não, a não ser que ele seja multimilionário e queira investir, pegar um visto de investidor, né? Pode ser. Mas o que acontece? Essas crianças, os pais pegam um green card, ou pegam um visto de investidor, e aí a criança vem como um visto dependente e estuda. E aí essa é a alternativa. Por exemplo, eu venho estudando inglês e eu tenho os meus filhos todos middle school, junior high, high school. Todo mundo que vem como dependente pode ir para a escola pública. Isso é só para o principal, tá? Isso não é para os dependentes. Isso é só, vamos dizer, eu estou no Brasil, eu quero mandar o meu filho para fazer o terceiro ano de high school nos Estados Unidos. Aí entra nessa regra. Mas se você vier como dependente, a maioria dos vistos de dependente podem ir para a escola pública. As crianças. Quando vai para o college, aí você se vira, você tem que pagar. E aí você paga como international student. Quando você vai para o college. Você não paga mais em state tuition. Ok, trabalho. Eu vou falar do F1, tá? Porque essas siglas aqui, vocês já viram falar no OPT, no CPT. O que que conhece mais ou menos aqui os tipos de permissão de trabalho que existem? Ninguém ouve. Eu conheço um pouquinho, assim, de ouvir falar. Ouvir falar, é. Não sei nem se é algo correto. Tá. Mas a informação que eu tenho, assim, uma vez que eu fiz a solicitação, já estou com vista de estudante, eu posso pedir uma permissão para trabalhar durante seis horas. Agora, eu nem sei como fazer isso. Não, vou começar aqui já falando. Inglês não dá isso. Tem que ser um full academic course. Quem faz inglês não tem direito de trabalhar em nada. Nem on campus. On campus ou PT, PT, nada. Tem que ser um full academic course. Você faz um associate, você faz um bachelor's, você faz um master's, tá? Opções. On campus. Vamos dizer, ah, eu tenho que trabalhar na library. Aí, é um campus work. Você pode trabalhar, ok. Aí, cada entidade patrocinadora tem um requerimento diferente de quando eles aceitam você trabalhar um campus. E existe, claro, uma demanda, né? Uma concorrência altíssima, porque todo mundo quer trabalhar na universidade. Aí, vem o... Off campus, né? O que é que a gente tem de off campus? Ah, eu estou aqui fazendo o meu associate nursing, hospital, metodista. Quero me contratar. Existe o CPT, que é um estágio. Você pode trabalhar como estagiário durante o curso. Esse... E aí, de novo, quem manda em você a escola? Você não manda na escola. A escola manda em você. Você vai chegar com a oferta de emprego e dizer escola. Na universidade de Houston. Eu tenho essa oferta de emprego. Me dá o CPT, por favor. É assim que funciona. E o CPT, ele é parte do currículo. Para vocês comparem. Existe o OPT. O que é que é o OPT? Ele já é o trabalho em si. É o Optional Practical Training. O CPT é o Curriculum Practical Training. O OPT, você pode pegar o Pre-Completion OPT, que é antes de você se formar, você pega o OPT. E tem o Post-Completion, que é depois de você se formar. Quais são as regras? Para o OPT, você só pode trabalhar por um ano. Antes de depois se formar, você tem um ano para usar o OPT. Tempo que você usa no CPT, full-time, conta para o OPT. Se você tiver part-time, o CPT, não conta para o OPT. Depois vai contar um ano. E aí, como é que eu estendo esse OPT? Um ano é muito pouco. Se você estiver no bacharelado, ou no mestrado, ou no PHD, você tem um estema OPT, que são mais 24 meses, mas você tem que ter se formado em uma área de ciências, tecnologia, engenharia, ou matemática. E você tem que trabalhar para uma empresa e-verify, que é uma empresa que eles têm programinha licenciada lá pelo governo. Então, se você vai, geralmente, trabalhar para uma empresa pequena, geralmente você tem que pedir para o empregador enroll no e-verify para você conseguir a extensão do STEM. O severe economic hardship. Isso aqui, na verdade, foi a minha tese de mestrado, eu fiz sobre o F1. Porque na época, eles que tinham uma legislação, que eles queriam mudar o employment, eles queriam, porque, na verdade, o dependente do F1 não pode trabalhar. Então, existia uma lei no Congresso para deixar o esposo, a esposa do F1 trabalhar, porque o esposo, a esposa do J1 pode trabalhar. Desde que mostre que o que você ganha não é necessário para você pagar as contas do seu marido ou mulher, J1. Então, severe economic hardship. Acontece sim, você chega para a imigração e fala, imigração, eu moro na Síria, o meu esposo está na Síria, não tem como ele pagar meus custos porque está desempregado. Por favor, me dê uma permissão de trabalho para eu poder me sustentar. E aí, é discrecionalidade da imigração dar para você ou não a permissão de trabalho baseada em uma economic hardship. Essa International Organization em employment, eu não vou touch base porque é algo muito que não tem nada a ver com o que a gente falou, eu só achei bonito essa figura e eu falei assim. Alguma pergunta específica sobre optir, se optir? E aí, o optir tem as regras que você não pode ficar desempregado por mais de três meses no optir quando você vai para o STEM, também não pode ficar por mais de 120 dias e aí é combined. eu acho que o optir pode transformar a empresa que está contratando pode transformar num visto de trabalho. Não, a gente vai falar sobre isso, não necessariamente, né? mas ele é um jump para o H1B e é um tipo de visto de trabalho. Ok, Marcão, você pode mostrar aí o meu top, só um pouquinho? é só o título de cima, é o novo desafio, né? A lei do public charge que eu falei lá, eu não quis falar na hora do censo, né? para não machucar ninguém. Então, ela é válida a partir do dia 15 de outubro, agora, de 2019, sempre existiu o public charge, sempre existiu, só que muitos benefícios que hoje ele engloba como o public charge antigamente não era incluso. Por exemplo, antigamente quem recebia food stamp não era considerado um public charge, agora já é. Quem recebia Medicaid não era, quem recebia Medicare. Então, hoje, qual é a nova regra? Se, nos últimos três anos, e nisso conta para a mudança de status, para o pedido de green card, vai contar. Só não se você tiver pedindo asilo, refúgio, special immigrant juvenile status, vítima de crime, isso não conta, mas todo mundo vai contar. Então, se você recebeu nos últimos três anos, pelo menos doze meses, de um desses benefícios do governo americano, você não vai conseguir mudar de status. Você vai ser inadmissible, quer dizer, você não é uma pessoa o benquista, você tem que sair do nosso país. Eu não vou entrar em detalhe, porque eu espero que essa lei vá ser barrada na Suprema Corte. Mas, está por aí. uma dúvida, mas isso, por exemplo, a pessoa casou, está aguardando o fim de cá. Se for estudar, por exemplo, inglês, na escola pública, conta como... Não, a escola pública não conta como benefício, porque, por exemplo, chip e escola pública não contam, porque a escola pública, você diz high school, G&D... Não, não, tranquilo. Até porque, esses cursos de inglês gratuitos, é isso que você está falando? Geralmente, é igreja, não é entidade pública. mas eu não acho que é tipo escola oficial, eu acho que é mais como programa de caridade, ajuda, não caridade, mas ajuda comunitária, é... Não, não tem problema, escola pública não tem problema. E se o seu filho, que é americano ou residente, recebe benefício, ele não é para atingir você. Mas aí, de novo, é tão novo, que o meu medo é. Eu tenho até uma cliente da Cambódia, que ela tem um filho de três anos no Cambódia, que ela está trazendo. E ela tem uma filhinha aqui de um anil, dois anil, que recebe Medicaid. Aí eu falei, olha, de acordo com a lei, não é para afetar você, mas eu não sei se o oficial consular, quando for fazer lá a acessibilidade, que essa pessoa vai virar um public charge, vai olhar a situação familiar, e vai achar que ele vai receber também o benefício. Então, assim, ninguém sabe, hoje é uma mina, né, você não sabe onde vai precisar, como é que vai ser no futuro, a interpretação dessa nova política. a verdade é política baseada em nova lei, eles mudaram a lei. Bruna, eu tenho uma pergunta. Nesse caso, por exemplo, quem recebe o brincado de parente, mãe ou pai, vai ser, não vai receber porque vai estar enquadrado na public charge? quem dá entrada a partir de outubro, 15 de outubro, 2019 vai. Uau. Quem recebeu, por exemplo, então, muitos dos hispanos que eu vejo, por exemplo, que estão aqui há muitos e muitos anos e receberam benefício, ou eles param agora, esperam os três anos e aí dão entrada, né, porque eles contam dos últimos três anos. Mas aí não vai ter benefício. Isso é válido para quem é residente e para... Residente e visto. Cidadania? Cidadania não, mas residência e visto. A pessoa é residente e está aplicando para a cidadania. Então, é isso, não, cidadania não. Ok. Tá? Mas para mudança de status e residência, sim. Mas também, não sei marcar até quando isso vai vingar, porque o Trump vai mudar. Inclusive, ele mudou agora. Está até no News hoje. Que filho... Ai, meu Deus. Eu vou ter... Tem mais quanto tempo? Menos 20 minutos. Agora é isso. Ok, então eu vou... Eu vou parar então e aí quem quiser me perguntar depois, pergunte, tá? Pode mudar? Vira para cá. Agora eu fiquei curiosa. Como eu vou... Não, mas eu já tenho menos 20. Vou pagar um... Ah, ok. Ah, ok. Então, rápido. Alternativas de visto não-imigrante quando você está cansado de estudar já. O E1 e o E2. Tem muito brasileiro que tem, por exemplo, a cidade italiana ou alemã. Inclusive, eu fiz até com polonês agora, porque é brasileiro também. Você tem que investir uma certa quantia, não existe uma quantia mínima. Depende do tipo de business, né? E aí vai ter que fazer um assessment. E é um visto de trabalho que você pode trabalhar com a sua própria empresa. Dependendo do seu... Da sua cidadania, pode valer até 5 anos. E pode renovar. É um visto muito bom. Hoje eu prefiro usar esse visto ao L, por exemplo. Eu já vou falar aqui o brasileiro adora o L, mas hoje é uma... 65% de chance vai ser negado o seu L. O E3. Nunca vi brasileiro que tem passaporte australiano, mas se tiver, é uma boa opção para quem é um profissional que tem... que é skill, né? Que tem um bacharelado. Ele é... Ele é... similar ao H1B, mas ele não tem cota, porque nunca chegou a cota anual. Então, o H1B, a Neliz perguntou, essa é a ponte, geralmente, do OPTI, né? O empregador americano, ele pode dar entrada no H1B para você desde que a posição seja... requeira um bacharelado e que ele vai ter que pagar um salário para você de acordo com o que o departamento de trabalho exija. E hoje, porque o Trump também mudou a regra da loteria, porque o que acontece? Existem 85 mil vistos dentro do H1B e 200 mil pessoas aplicando. Então, eles fazem uma loteria antes de poder julgar se você qualifica ou não. Então, hoje, no próximo ano, ele vai mudar o tipo de registro da empresa. Quem tem um... quem não tem pelo menos um mestrado nos Estados Unidos vai ter só 20% de chance de ser selecionado na loteria. Mas é uma opção. Como existe um cap, no alto de vista, você tem que dar entrada em abril de um ano para começar a trabalhar em outubro do próximo ano fiscal. Uma outra opção é o H3, trainee, mas aí se você tiver recebido uma educação aqui nos Estados Unidos você não vale fica. O trainee é justamente isso, você está vindo de um país estrangeiro para aprender sobre a empresa ou sobre novas técnicas como trainee. Mas você não pode ter estudado aqui. O outro é o J1, que eu já falei. O J1, ele é o camaleão, porque ele tem vários tipos de categoria dentro do J1. Tem o au pair, tem o trainee, tem o intern, tem o professor, tem o researcher, tem quem vem estudar high school. Então, esse do trainee o intern é um bom também para quem está na empresa e não qualificaria, por exemplo, o L1, é uma boa opção. O L1, eu odeio esse bicho hoje, mas só para quem tem o blanket é bom. Blanket é o é bom, é justamente para a empresa grande. Mas para a empresa pequena, o L1 está praticamente impossível, porque teve muita gente abusando do sistema. A gente vinha, micro empresário, abria, não ficava, o business vem para frente e aí o governo americano fechou a torneira. Hoje, a estatística é que 50% é negado. O1, habilidades extraordinárias. Eu tenho muita gente do O1 de business e atleta. Entre o jiu-jitsu, futebol, a gente falou naquele dia. É um bicho legal, eu gosto dele, mas assim, também não está mais tão fácil como antigamente. Você tem que realmente provar que você está bem acima dos seus fears. O P1 é para atleta, você tem que ser reconhecido internacionalmente, mas você tem que vir para competir. O TN, para quem é canadense ou mexicano, também é uma opção para gente com habilidades especiais, como o H1B. I think that's it para esse. E aí, o de imigrante, que é o brincar. Eu vejo muita gente com F1 que vem para cá para dar a entrada no brincar. Um que é muito, muito comum para os meus clientes que têm bacharelado e muitos anos de experiência ou mestrado e fez algo diferente ou dentro da empresa. Eu faço muito o EB2, National Interest Waiver, que é um dos é um dos brincar, junto com o EB1 e o EB5, que é self-sponsor. Quer dizer, você não precisa de um patrocinador para você dar a entrada no seu próprio brincar. Mas, tanto o EB1 como o EB2 é justamente isso. Você tem que mostrar que você não é uma pessoa qualquer, que você vai trazer um benefício, deixa eu rephrase, não uma pessoa qualquer, mas uma pessoa que tenha as habilidades que o governo americano esteja procurando. O EB3 é justamente, e o EB2 não, deixa eu voltar. Tanto o EB1 ele tem subcategorias, três. Eu sei que eu já estou vendo os 40 aí. É. ou habilidades extraordinárias, que você pode self-petition ou você pode ter um sponsor. Tem o professors ou researchers, que você tem que ter uma faculdade ou uma entidade de pesquisa patrocinando para você. E os multinational managers. Meu marido, na verdade, eu consegui brincar por causa dele, por causa do multinational manager. E aí precisa de um sponsor, precisa da empresa. O EB2 ele é você ter um mestrado ou um bacharelado mais cinco anos de experiência ou você tem habilidades excepcionais. E aí você pode ou ter um sponsor, que aí você tem que passar pelo labor certification, mostrar que não existe americano ou residente para a posição que a empresa esteja procurando. ou você entra no National Interest Waiver, que você é o cara. O EB3 é o skilled and non-skilled, é justamente qualquer posição que não requer um bacharelado mais cinco anos ou mestrado. E tem que ter o sponsorship e tem que ter a procura no mercado para o americano ou residente. O EB4 eu não coloquei, mas é o visto religioso. é o National Interest Waiver, não precisa. Um que é muito legal e nem todo mundo sabe é o Schedule A para nurses e fisioterapeutas. Então, muitos dos meus clientes que vêm para cá com F1 eu falo, olha, vai fazer nurse, porque nurse é um associate, você pode fazer um bachelor mais um ano e você consegue um brincar muito fácil, porque são duas categorias que o governo americano já disse eu preciso desses profissionais. Então, eu não preciso passar por esse teste de mercado. Então, o que acontece? As empresas eu me formo, chego lá no metodista, bato a porta e eu quero meu brincar. Depois de ir, rapidinho você consegue brincar. Muito bom, muito, muito bom. Muito bom. Precisa inicial para você aqui ou pode vir e transcrever com o setor nosso financiado você pode ser do Brasil curso, só que acontece, você vai ter que validar o seu diploma de enfermeira, vai ter que fazer o NCLEX, vai ter que fazer o Visa Screen, aí você vai ter que fazer com o board, né, de nursing. Mas, é, sabe que eu tenho um cliente grande na Flórida, eles têm um time de recrutador só para pegar a enfermeira da Filipinas e dos Emirados Árabes, só pegando esse EB3. Por isso que o EB3 para filipino é Schedule A. O EB3 é Schedule A. É, é EB3, ele é EB3 Schedule A, porque ele é non-skilled. Eu também soube que o professor, no caso de, se eu quiser... Se for exceptional, é, ele entra também dentro do, existe o exceptional dentro do Schedule A, mas ele é mais complicado que o nurse e o outro. É. É. Se você for olhar o case law de jurisprudência desse tipo de green card, ele existe em um ano. É igual o green card para diplomata. Existe, 50 aplicações no ano. Os, os oficiais da imigração não sabem nem como adjudicar esses casos, porque é tão raro, muito raro. E o investidor hoje aumentou o valor, antes era 501 milhão, agora é 800 mil ou 1.2 milhão. E that's it. Obrigada. se a gente tiver pergunta, estou por aí. Vou deixar para o final porque a gente está lá fazendo. Beleza. Amém. E aí E aí Obrigado.